Mãezinha 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 Onde é que nós vamos, Mãezinha? Onde é que nós vamos? Ostia... Eu já tomei bem cafés Estou mais uma vez, e como sempre, de direita Quando vou para a América já sabe como é que é E este o levou quando vi o homem meter aqui dois expressos dentro Bem, vamos para a América hoje Vamos passar uma semaninha Que nem é bom Sabem o que é que não é bom? É estar um frio desgraçado E eu já estava com um frio cá em Portugal Vim mal agasalhada para vir xira E depois meti mais sweats Nem vim xira, nem agasalhada, nem porra nenhuma E vou chegar à América e pode estar de 1 a 13 graus É aquela... Aquela amplitude baixinha Que uma pessoa pode estar certa Pode estar toda encasacada Mas estás excited, mami? Sim Sim, sim Meia hora E arrancamos Já estamos no frio Ah, sério? Estás no avião? Não parecia Parece que estás a apanhar ali o alvo tendo lá Are you excited, mami? Very excited? Já estou à janela para gravar para vocês Vou tentar comprar wi-fi Não estou a conseguir Queria comprar um wi-fizinho Para conseguir postar as coisas para vossos meseses Estou bem confusa Estou bem confusa Nós já estamos há... Por 5 horas E tipo, está igual Estou bem confusa Finalmente estamos a comer Estava com uma poma O almoço estava muito picante Não conseguimos comer E eu gosto picante Isto é poeta bom É porque o japão não é pão, mami É pretzels I know Ah.. Estamos a chegar à América Todo estas visites Comissões são estranhas É tudo falso E eu amo Chegamos Nunca um voo na minha vida passou tão rápido Trabalhei bem Não consegui acabar de dar tudo o que eu queria porque me esqueci dos cabos, dos discos, mas está tudo bem. Chegámos, já com lágrimas à postura, mas chegámos, chegámos a casa. Já está tudo pronto para o valor. Está a grande tempinho, portugueses, olha que eu já saí de Portugal e não estava assim. Até nos Estados Unidos há bacalhau. Eu venho para aqui para isto, para que mamãe me coloque. A hora que eu quiser, raja apertadinha, que doçura de mulher. Ah, e outra, a minha prima não sabe que nós estamos cá. É que ela vai ficar a descobrir, não sei muito bem quando nem como, mas vai ser divertido, vamos ver. Não sei se a tia, a tia. Vou dar um beijinho. Alô? Toto! Chegámos na América! Já chegaram! Já! Minha prima chegou, minha prima chegou, minha prima chegou. Isto vai ser muito bom. Eu estou aqui, amor. Você está bem? Sim, porque eu preciso mostrar para você. É que você está na América? Sim, não é bom. Como está tudo? Como está tudo? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Estou bem. Eu sabia. Eu sabia. Você é um lixo. Oh, meu Deus. Só estamos a mentirar duas horas. Só chegámos a duas horas. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não posso. 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 Você é a esposa. Você pode. Você é a única. Não, eu estou tão feliz. Porra. Olha só. Os meus últimos dias foram tão, tipo, corridos a fazer tanta coisa que eu acho que eu não... Eu acho não. Eu não me apercebi que eu vinha cá para a América. Eu acho que coisas... Hoje também, como eu estava com o meu avô, eu estive sempre a trabalhar. Eu nem me apercebi que eu vinha para a América. Para mim, para o meu avô, estou na América. Já não vinha cá há quatro anos. Estava um pouco muito a saudades. Mas mesmo muito a saudades. Já nem eu sabia as saudadinhas que eu já tinha de que vir. Sim, desde aí 2018. Acho que foi a última vez que nós vimos. E pronto. Chegamos ao final do primeiro dia. Este maquilhagem que já está na minha cara desde as seis da manhã de ontem. Até se aguentou-me bastante bem. Convenhamos que ainda tinha base. Vimos agora uma diferença na minha desmaquilhagem. Hum... Começava a sensação melhor na vida depois de um dia... Membro cansativo de tirar a maquilhagem. Epá! Teve muita graça a surpreender a minha prima. Eu por acaso achava que não ia correr muito bem. Porque ela é assim um bocado desconfiada como eu. E na verdade, agora que estamos a falar, ela começou a juntar os pontos todos e ela tipo... E a... E a... Eu já sabia bem. Portanto que ela na reação disse, I know it. Porque ela já tinha apanhado aí umas... Umas dicas de mensagens e de emails. Então, a volta da minha tia... Tipo, as notificações a chegaram. Tipo, a minha mãe mandaram-lhe os nossos boarding passes. A minha mãe mandaram-lhe foto hoje de nós arrancarmos lá de Lisboa a dizer oh Norway. Malta, espero que vocês também estejam. E vão gostar destes vlogs aqui na América. Este é o primeiro de vários... Estão felizes? Eu estou feliz. Hum... Eu adoro o cheirinho deste álbum. Isso não é muito boa. Estou anjento que entras malta só. Agora vou vestir pijama. E vão deitar. Eu tenho tanto sono. Malta, venham comigo se juntou. Temos uma nova situação de live. Primeiro, estamos numa casa de banho. Não, então, como fazemos nesta casa da mãe. É da minha tia. Temos uma nova situação de vida. Venham comigo. Mas peraí, antes de irmos. Malta, nós estamos chiques. Nós... A gente se viu na vida. Só não é que há um vlog da América. No caso este, que é patrocinado... Não é mesmo que eu tenho uma nova situação de vida. Eu sei. We made it, pessoal. Fomos dos vlogs da América. Que eu nem sabia se ia dar certo para... Um vlog patrocinado. Então, pessoal. Eu adoro este produto. Acho que é um dos produtos mais práticos. Mais fáceis. E mais agradáveis de se usar. Porque, especialmente quando eu vou viajar, o meu acne tem tendência a dizer assim. Olha, cheguei. E, portanto, eu ataco logo duas coisas de uma vez só. Desmaquilho. E faço já o tratamento. Há toda uma gama de águas micelares. Cada uma indicada para cada tipo de pele. Eu, no caso, prefiro usar esta. No sentido de não ficar com vervelhas frente a chegar até águas. Agora sim. Eu vou-vos mostrar o meu novo setup. Porque aqui em casa da minha tia, eu tive um upgrade. Lá tive tido, na verdade. Feliz a ser de casa. E é por isso que eu tive um upgrade. Deve-me já balançando isso. Estamos na América. Bom dia. Ontem não deu para vos mostrar a situação do quarto porque eu só... Não, não, não. Não, não. Estou a falar com o vlog. Não, não. Estava como sempre a falar sozinha para uma câmara. Estou ok? Bom dia. Portugal. Tia, tens que fazer o teu big entrance. Oh, yeah. Mas tens a me outra arranjar, hein? Hold on. Juro. Foi o que eu disse ontem. Foi tudo tão rápido que eu nem acordei para o tipo. Sete da manhãzinha. A nossa amiga já está acordada. Se bem que... Curti até deitado-me mais cedo ontem que era para conseguir ter... Imagina, é meio-dia em Portugal. E como eu estou a tocar uma semana, não sei tipo se vai dar para regularizar. Não, não. Tudo bem. Podia ser melhor, mas também poderia ser pior. Malta OG dos vlogs da América. Vou-vos dar aqui já a oportunidade do meu primeiro vlog. Digam aí em baixo o que é que vocês querem ver. O que é que eu tenho de ver esta semana antes de me ir embora. Que eu não posso ir embora sem vos mostrar. I need to know. Vocês vejam só como é que a minha teta é o café. Olhem para isto. Essa aí... Isso é decaf. Aquela é vanélia. Vanilla. Vamos experimentar o French Vanilla. Esta casa branca aqui era depois da Maria do Acácio. Sabem perfeitamente quem é a Maria do Acácio, não sabem? Era a nossa vizinha. Ninguém sabe quem é a Maria do Acácio. Era uma senhora muito querida. Ela é de Trás-os Montes, não é? Não, é da Mortosa. Da Mortosa. E ela pode dizer o meu irmão assim... Oh, Catreina! Sim. E eu acho que é muita graça isso. Grande Maria. E quando eu conheci esta casa... Tu vloga, mãe, tu vloga. Esta casa era a da Maria. Esta era a dessa senhora. Não sei se vocês conseguiram ver muito bem, mas... E? Onde é que nós vamos agora, mãezinha? Wally World. Vamos ao Walmart. É ali em baixo. É a escola onde a mami deu aulas. Se quiserem ver, há um vlog que se chama Conhecer a Minha Terra, onde nós fomos dar a volta e mostramos tudo. É que a minha mãe trabalhou onde é que eles moraram. A minha mãe também morou em 30 sítios diferentes aqui. Enfim. Vida de imigrante. Entretanto, vamos ao Walmart, que a minha tia chama de Wally World. É mesmo? Aquilo tem-me ali também todo, porque a burra da vossa amiga, acho que já falámos sobre isto, não sei se não falámos, vou falar outra vez. Trouxe os discos todos e não trouxe o cabo que liga o disco ao computador. Isto aqui é tudo português. Isto aqui é só malta portuguesa, estão a perceber? Nós vivemos num Little Portugal. Há clube português. Há igreja portuguesa. Pronto. Eu agora estou só de expose, doxing everyone. Eles moram aqui. Vocês não fazem ideia de quem é que é a minha mãe. A minha avó nem de quem é a Maria. Mas pronto. Vocês se entram aqui no carro connosco. Ah, fora que a minha mãe não conduzem na América há 20 anos. Há 26 anos. Há 26 anos, desde que nós vazamos, que eu tinha um ano. Nós temos a ride e vai ser o apiço da nossa existência. Malta aqui não tem que se usar máscaras. Não. Nos supermercados. Nos restaurantes. É arrepiado. Só no aeroporto e no hospital. Holy World comprar coisas. Já vos vou mostrar. Quem já viu os vlogs já viu mil vezes. Mas agora vão ver em 2022. Estou a perceber. Vamos mostrar outra vez as mil coisas que vocês já viram. Agora temos 24 horas disto. Ah sim. Agora este também está aberto 24 horas. Sejam bem vindos ao Walmart. Sejam bem vindos aos Estados Unidos. Onde o conceito de grande é diferente. Isto é a minha mão. Isto é os pickles. Estão lá a americana olhar para mim e eu digo. Estranha. Será que a onda dela perceber português também é grande? Porque esta terra é mais portuguesa do que outra coisa qualquer. Então, normalmente estou também uma manteiga de amendoim em Portugal, não é? Vais pôr só aqui ao lado da americana. O que é que achamos? Estás a precisar de vinagre? Não, não. Estás a precisar de 4 litros de vinagre. Valeu de Deus, nem consigo saber eles. Agora com a manteiga. Vamos aqui ver. Tipo. O que é que seja mais parecido com a nossa manteiga portuguesa? Nem sei. Talvez isto vá. Isto seria mais parecido com a manteiga portuguesa. Gente. Family. É mesmo para a family, para a extended family. É para o passarinho, para o cão, para tudo. Jesus. Vocês perguntam-se bem. Mas como é que esta gaja está num supermercado que tem comida e vai comprar um cabo? Porque o conceito do Walmart é ter tudo. Tipo, literalmente tudo. Coisas para casa. Tipo, vocês podem comprar um varão para os cortinados aqui. E umas cenouras lá ao fundo. E uma bicicleta ali. Tipo, a ideia é isto ter um shopping num sítio solo. And it works. Fazer uma piscina. Temos. Ou um colarzinho para levar para a mãe. Ou vinis. Temos. Snacks para uma larica. Daquelas. Minha mão. Temos. Uma televisão. Temos. E chegámos à minha parte favorita. Do Walmart. Maquiagem. E há mais. Não é só um corredor. E nós estamos num Walmart pequeno. Agora pensem. Como é que nós temos a certeza que eu estou velha quando eu venho buscar? Scrub Daddies que eu vejo nos Tik Toks de limpeza. E isto que eu também vejo no Tik Tok de limpeza. E essa nem que eu estou mais entusiasmada. Caguei na maquilhagem. Caguei em tudo. Não é isto que eu vejo. Está aqui o que eu costumo me ver no Tik Tok do passado. Já estou a levar um para a minha mãe também. E vou levar este também. Estou mesmo velho. Olá. Não gravei mais desde o All World. Estive a trabalhar. Estive a acabar de fazer as coisas. Porque temos um grande lançamento para vocês. No caso, amanhã. Para mim, no caso, daqui é dois dias. Estive a tratar dessas coisas todas. E depois eu vou jantar cá em casa. Veio cá até um monte de gente. Um monte de amigas da minha mãe. Também foi fixe. Acho que é uma das coisas que o melhor lhe faz agora. É ela estar com amigos e falar e rir e essas coisas todas. Portanto, foi muito bom. E como vocês também já tinham dois vlogs. Num. Porque o primeiro dia também nunca temos grande coisa. Pelo Circa Coisa Santa. Agora. Vou tomar uma banhoca. Que eu tenho que ir dormir porque... Na verdade, eu não tenho que ir dormir. Eu não vou editar isto logo. E... A banhoca que acordaste. Sente que eu acordei hoje às 6 da manhã. E aqui já são... Vocês não vão conseguir ver, né? 10 da noite. No caso em Portugal são... 3 da manhã. É interessante. Sim, estão só. Comprei estas calças hoje no Walmart. 8 dólares. Bem... Roxinho. Aqui. Xadrez. Não sei se já perceberam essa dica lá no meu feed do Instagram. Mas... Bem a ver com vocês esta feira. E reparem. Eu não troquei parte de cima. Como que isso é ao cimento. O que vocês acham deste outfit? Eu acho que é tenencio. Já não digo coisa como coisa. Tenho só de ir tomar um banho e depois ir... Estar para ir dormir. Beijão. Parabéns para mim. Acabei de tomar o banho. Esqueci-me de pôr a cortina para dentro e inundei a casa do banho toda a minha tia. Eu sou a pior. É a conclusão. A que se chega. Enfim. Estou bué cansada. Mas estou bué feliz. Acima de tudo, bué excited. Para sexta-feira. Por causa de vocês... Oh my God. Ai meu Deus. Malta. Vou terminar o vlog por aqui. Porque a seguir a única coisa que vocês vão ver é que eu não pensei em editar. O que não é realmente interessante. Vemo-nos amanhã aqui no canal para lançar tipo... A maior cena. Que é uma vez fixe. Eu sei que vocês não conseguem levar assim em sério com o YouTube esta. Mas confiem que é a memória. Subscrevam aqui o canal. Deixem um like neste vídeo. Se vocês gostam dos vlogs da América. E eu sei que vocês gostam dos vlogs da América. Porque quase sempre... Eu queria fazer aquela coisa do... Porque quase sempre que eu conheço alguém que segue aqui o canal. Fala-me dos vlogs da América. Portanto se tu me deixares like... Só estás a mentir a ti própria. Vemo-nos amanhã. Ai amanhã. Até amanhã. Love you ass.